Alain Patrick, busca Henrique pelo meio, devolução para o Alain Patrick, tem o Diego Maurício fugindo lá na ponta, bom toque, Henrique, saiu na cara do gol, olha a chance! Gol no Brasil! É dele! É de Henrique! Com 24 minutos no primeiro tempo! A comemoração dos meninos do Brasil, uma linda tabela, velocidade no toque de bola pelo meio! Começou com o Alain Patrick, o toque do Oscar, genial, colocando Henrique na cara do gol, na saída de Raramilho, o Brasil faz 1 a 0 no Equador! E metade do gol a gente vai acreditar o Oscar, a jogada toda foi muito bacana, o Henrique saiu quase ao meio campo, tocou para o Alain Patrick, aí arrancou o Oscar ali, esse toque de calcanhar do Oscar matou a defesa equatoriana, exatamente esse toque de bola em velocidade, o 1-2, a tabelinha, é uma das ferramentas que você tem para vencer uma defesa como a do Equador.